Ora, agora vou pedir às pessoas que gostam de sangueirinha que façam barulho! Já! Só mais esta aí que é a seguir, pode ser? A seguir. Então agora tem aí todos que vir dançar, com par, sem par, venham ali! Ah, eu adoro este lugar, com amigos a despertar, dar a vida boa! Aqui, somos todos um por igual, e se a vida fiz tal do mar, a te sentir curar! Pai, vem mesmo assim como és, Pai, eu venci como em vez, são todos bem-vindos! Aqui, andamos nesta demora, perdimos nesta mochura, que potência de mim, eu quero ouvir! Comé que é? Ei garçom, dá-me da sangria, bem e dou-se e fria, dá-me da sangria, ô garçom! Ei garçom, a mancha cria Vamos ficar até o baile fechar Ei garçom, a mancha cria Vem doce e cria A mancha cria, oh garçom Ei garçom, a mancha cria Vamos ficar até o baile acabar Quem gosta de sacria faz barulho Ai como o tempo passa-no bem Como o tempo passa-no bem Como o tempo voa Mas todo mundo ali está a gostar Portanto eu aqui vou ficar Até com o que tens na rua Vem, vem mesmo assim como és Vem, 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 sim, vem, tens São todos bem-vindos aqui Adoramos nesta loucura Perdimos nesta mistura Todo o seu bebinho, quero ouvir Ei garçom, a mancha cria Vem doce e cria A caça cria, oh garçom E garçom, a mancha cria Vamos ficar até o baile fechar Vamos ficar até o baile fechar É garçom, a mancha cria Ei garçom, a mancha cria Vamos ficar até o baile fechar Ei garçom, a mancha cria Bem doce e frio A caça de oração E a soma mais grande Vamos ficar Até o mar roxado